Música Especialistas estão em alerta para a cheia do Rio Negro. As águas estão subindo rápido. A expectativa é de que nesse fim de semana a cota do Rio ultrapasse a marca registrada em janeiro de 2012, ano da cheia histórica. Na régua do porto de Manaus, o nível do Rio Negro ainda parece longe da cheia histórica de 2012. Mesmo assim, os especialistas já estão em alerta. É que esta semana choveu muito na região da tríplice fronteira do Amazonas. Isso teve influência direta na subida do rio aqui em Manaus. Nesta sexta-feira, o nível chegou a 23 metros e 51 centímetros. Agora, falta pouco mais de 5 centímetros para alcançar a cota de emergência. O problema é que as águas estão avançando muito rápido. Essa semana, a média de subida foi de 10 centímetros por dia. E se continuar nesse ritmo, o Rio Negro pode chegar à marca, ainda nesse fim de semana, dos 23,70 centímetros. Nível registrado no mesmo período de janeiro, há cinco anos. Poucos meses antes da grande cheia. Segundo o Serviço Geológico do Brasil, os próximos meses ainda serão de muita chuva. Por isso, foi preciso aumentar o monitoramento. Como as cotas estão muito altas, nós vamos continuar monitorando, junto com a Defesa Civil do Estado e também com a Defesa Civil aqui de Manaus. Porque caso seja uma grande cheia, todos possam se preparar para esse evento que vai acontecer em 2017. Em Manaus, desde dezembro, as chuvas estão intensas. Foi mais de 700 milímetros. Todo esse volume não tem nenhuma relação com a cheia do Rio Negro. A preocupação é com os igarapés. As chuvas que caíram em dezembro e estão caindo agora em janeiro, são chuvas acima da média, mas elas pouco influenciam o nível do Rio Negro aqui em Manaus. Porque é um rio grande, ele recebe influência de outros afluentes, e portanto o que chove aqui vai escoar em direção ao Oceano Atlântico. Ele não vai influenciar na cheia. Ele pode sim acarretar problemas nos igarapés de Manaus e também na questão dos desbarrancamentos. Para os especialistas, ainda é cedo para dizer se 2017 terá outra grande cheia. A primeira previsão do Serviço Geológico do Brasil será divulgada somente no dia 31 de março. As máximas de enchente, normalmente, elas podem ocorrer em maio, pode ocorrer em junho e pode ocorrer em julho. Então nós temos bastante tempo ainda para que isso ocorra. Cerca de 90 mil pescadores devem ser prejudicados no Amazonas com a mudança nas regras do seguro-defeso. Uma delas é de que o benefício só será pago para quem não conseguir ter acesso a outra espécie que está fora das regras de proibição. Os pescadores não concordam e dizem que o decreto presidencial não leva em conta a realidade de quem vive da pesca. De acordo com o decreto presidencial, o benefício não vai ser pago a pescadores que têm outras opções de pesca nos municípios alcançados pelo período. Nesta manhã, a categoria se reuniu na sede da Confederação Nacional dos Pescadores para se opor à mudança. A rede, a malhadeira, o peixe não está sabendo quem é que vai cair ali ou não. E se cair lá o Tucunaré, se cair lá um Tambaqui, o pescador vai pegar, porque ele já vai morrer. Então não tem como a gente cumprir essa pesca alternativa. Pescador desde os 11 anos, Sebastião conta que não está recebendo seguro. E a situação dele deve piorar com a nova decisão. Eu preciso desse seguro na época do defesa, agora a gente para pelo menos, né? Aí a gente está passando até fome, né? E devido ao seguro, o meu não saiu até agora, né? No nosso município de Beruri, tem duas reservas. Se isso acontecer, os pescadores da reserva vão ficar sem benefício, porque eles não vão poder participar do auxílio de doença, do seguro de defesa, da aposentadoria, porque de onde tem uma rendazinha, o governo federal está dizendo que o pescador não pode participar dos benefícios. No período do defeso, que vai de outubro a março, a pesca de algumas espécies é proibida. O governo concede o seguro aos que ficam sem renda nessa época. No Amazonas, 90 mil pescadores devem ser prejudicados. O decreto deve entrar em vigor em seis meses. Até lá, a categoria vai tentar suspender a decisão. Um decreto que foi feito de cima para baixo e que não atende as demandas e prejudica o retrocesso para o desenvolvimento da pesca e da aquicultura, a nível de país brasileiro. Próximo passo, nós vamos ter uma reunião agora, eu tenho uma reunião dia 8, na Câmara Técnica do Ministério da Agricultura. Lá vou protestar, lá vou dizer da insatisfação. O deputado Adjuto Afonso criticou a decisão do governo e garante que vai recorrer. Vamos acionar a nossa bancada, não só a bancada do Amazonas, mas acho que a bancada de todos os estados da Amazônia. A gente sabe o quanto isso vai prejudicar a essa população e também a economia do Estado. E atenção, estudantes, quem estiver interessado em conseguir uma vaga nas universidades públicas e particulares, sem precisar fazer o vestibular, deve ficar atento aos prazos para as inscrições no SISU, o Sistema de Seleção Unificado, e no ProUni, o Programa Universidade para Todos. A repórter Nayandra Morim tem os detalhes. O Ministério da Educação resolveu prorrogar até o dia 29 de janeiro o prazo de inscrição no Sistema de Seleção Unificada, o SISU. Mas o resultado da seleção sai mesmo na próxima segunda-feira, dia 30. De acordo com o MEC, a prorrogação é para atender à grande procura e também evitar que o sistema fique sobrecarregado. Para os estudantes que tiverem alguma dúvida, é só acessar sisu.mec.gov.br. Lembrando também que já na próxima terça-feira, inicia aí o prazo para as inscrições no processo seletivo do Programa Universidade para Todos, o ProUni, referente ao primeiro semestre deste ano. No total, 214.110 bolsas de estudo integrais e parciais serão oferecidas. É a maior oferta de vagas desde a criação do programa em 2004. As inscrições para o ProUni vão até o dia 3 de fevereiro. Mais informações, dúvidas e consultas podem ser feitas pela internet. Só acessar o site do MEC. Nayandra Morim para o Acrítica na TV. E você, vai sair de casa agora? Então vamos dar uma olhadinha nas imagens do trânsito para ver como é que está o fluxo de carros nesta sexta-feira? Essas aqui são imagens lá da rotatória do Eldorado. Aqui na esquerda do seu vídeo, são os carros que seguem no sentido Avenida Mário Ipiranga Monteiro. E na direita, os carros que vão acessar a Avenida Rio Negro Trânsito Complicado. A melhor pedida a você, motorista, que vai passar por aí, ou que deveria passar por aí, é pegar ou o Parque 10 ou acessar pela Djalma Batista, porque essa área aí da cidade está com um trânsito um pouco complicado. E daqui a pouco tem esporte. Os detalhes sobre a grande final do maior campeonato de peladas do planeta. E ainda, você gosta de corrida? E de carnaval? Que tal aliar essas duas coisas? Ficou curioso? Então continua com a gente, que o intervalo é rapidinho. E aí